A vida passa com uma brevidade tão imperceptível e quando nos damos conta já passou. Perdemos aquela oportunidade, perdemos aquele projeto, perdemos um relacionamento, um casamento. Você está com quantos anos? 20? 30? 40? 50 anos? É, voa né filhão. Buscamos, tentamos e nada, nada acontece, nada se realiza, nada muda. Paramos, nós simplesmente paramos. Paramos de tentar, paramos de buscar, paramos de trabalhar, paramos de acreditar, paramos de sonhar. Nós paramos de lutar e tim-tim, o sino toca e perdemos a luta. Mas, por quê? Acho que muitos de nós estamos esperando cair do céu ou quem sabe aquela varinha mágica do Harry Potter. Venha nos ajudar com o espectro patrono. Sim, patrono. Uma energia positiva, esperança, felicidade. Vontade de viver. Calma aí. Infelizmente, não é assim. No mundo em que estamos, não existe feitiço. Ninguém vai pegar na sua mão e dizer o que deve ser feito. Você sabe o que tem que ser feito? Agora me diz, e por que não faz? Por que não está correndo atrás dos seus sonhos? Por que não está lutando pelos seus objetivos? Por que você está parado no mesmo lugar? O que você está esperando? O milagre seja o milagre. Quem é você, cara? Responda para si mesmo. Seja honesto consigo mesmo. O que está acontecendo com você? Você parou? A rotina tomou conta? Os problemas tomaram conta? Ei! O que você está esperando? Essa é a pergunta que todos precisam se fazer. Se você quer um futuro brilhante, você terá que ralar muito dor, suor, lágrimas e o que mais for necessário todos os dias. Vai! É uma casa? Vai! É um carro novo? Bora! É pela sua família? Vamos! Jogador de futebol, lute por isso. Médico, advogado, professor, militar, youtuber, astronauta. O que quer que seja? Vai! Você cresceu. Não é mais o príncipe do papai. Você não é mais o xodó da vovó. Você não é mais o queridinho do vovó. Você perde todas as regalias que tinha. Você não é mais uma criança. Você cresceu e perdeu todos aqueles amigos imaginários. Todos os super-heróis se foram. Papai Noel deixou de existir. Você não pode mais fazer pirraças para conseguir o que quer. A rua já está vazia, cara. Os amigos cresceram. Você cresceu, meu amigo. E quando você perceber, passou. É hora de fazer uma mudança. O relógio está correndo. Tic-tac, 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 tic-tac. O tempo está ficando curto demais. Não se deixe ser apenas uma página em branco nesse grande livro chamado Vida. Deixe um legado nessa vida. Não se deixe ser um legado nessa vida. Lembrarão de você. Saberão quem você foi. Um guerreiro. Uma guerreira. Uma pessoa do caralho. Eles lembrarão do seu nome, sim. Porque a partir de agora, você dará os passos rumo ao sucesso. Rumo à vitória. Mas, e se der medo? Aê, meu irmão. Aê, minha irmã. Vai com medo mesmo. E aí, você que chegou até o final desse vídeo, eu quero te dar um presente. Vou deixar aqui na descrição um link com uma hora de motivação para você ouvir onde quiser. Você vai ouvir em casa, no trabalho, na academia. É incrível. Um áudio MP3 com uma hora, com um mix das minhas melhores narrações e os melhores vídeos motivacionais do canal. Vou deixar também para você as informações sobre o meu treinamento exclusivo chamado Metamorfose em 21 dias. que você pode fazer online na plataforma Hotmart. Todas as informações você encontra aqui na descrição desse vídeo. Um grande abraço e até mais.